E aí 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 Chega a instante como é meu Deus do céu Aí não sai mais não Caralho! Vou passar aqui pra dentro Filma aqui eu Porra amigo, vai não Mas vai passar Um nome agora Coka picante indices A B! Você pode buscar Mas Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri